Vou apresentar a vocês 5 estrelas, Torcel 2 e Berlina 5 estrelas, 5 planetárias exclusivas, novas molduras e faixas laterais personalizadas, pontos exportivos, e na Berlina, bagageiro e protetor do comprimento de bagagem, Ford Torcel 2 e Berlina 5 estrelas, uma série especial para um preço muito especial, gostei, e olha que eu entendo de estrelas. Obrigado.